Bebida é água A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida A gente quer a bebida como a vida quer Bebida é água Bebida é água Comida é água Você quem sente de quê? Você tem clome de quê? A gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer, droga e viado A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro Quem é inteiro e não pela verdade Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Desejo, necessidade, vontade Necessidade, desejo, necessidade, vontade